Heloísa e Luiz Henrique vivem momentos diferentes em suas vidas. Ela ainda não sabe qual carreira seguir. Ele sim, já fez a escolha. Eu quero esclarecer que dúvida eu tenho, se é fazer arquitetura ou gastronomia. São dúvidas assim, que lado eu acho que daria melhor. Vou prestar design gráfico. Quem também ainda não decidiu qual profissão levar adiante é este aluno. E ele precisa escolher logo. O vestibular é daqui a alguns meses. Você veio com o objetivo de decidir que curso fazer. Isso, de dar uma esclarecida de qual eu tenho mais facilidade ou uma afinidade melhor. O objetivo da terceira edição da Feira de Profissões é auxiliar principalmente os adolescentes que ainda não escolheram qual curso superior fazer. O objetivo é esclarecer todas as dúvidas dos alunos que aqui vierem, até porque são 30 faculdades e mais de 70 cursos. Aqui são 40 estandes, mais de 70 cursos disponíveis e contato direto com os profissionais. Além dos cursos, dos estandes, eles vão estar conversando com médicos, dentistas, os quais vão estar dando mini palestras para estar tirando essa dúvida. Para quem está indeciso, o teste vocacional é uma oportunidade. Wesley pensa em emprestar o vestibular de engenharia de produção. Será que ele tem aptidão? Ainda eu não estou pronto, mas só que até eu me aperfeiçoar mais agora, até o final do ano que chega a época de vestibular, tudo, eu acho que vou estar preparado. Na Feira de Profissões foram disponibilizados mil testes vocacionais para dar um empurrãozinho neste momento tão difícil. A escolha profissional vem como um produto, um resultado de um processo de autoconhecimento, desenvolvimento, de despertar, de incentivar o desenvolvimento da maturidade, de conhecer sobre o universo das faculdades, mundo das profissões, o mercado de trabalho. Então, dentro desta linha de trabalho, chega-se a uma escolha, chega-se a um resultado final. Outra dica é não seguir modismos. Nada de ir atrás de profissões que estão em alta agora e depois. A gente escolhe uma profissão por perceber a sintonia entre o que eu penso, a habilidade, a tendência que eu tenho e o que eu vou querer fazer. O que eu vou querer fazer com essas minhas habilidades e com as habilidades que eu estou disposto a desenvolver, que eu vou descobrir, validar e as que eu vou desenvolver. Esse é o ponto importante. O mercado absorve o profissional que é bom, que faz o que gosta, que faz com brilho no olho, que escolhe fazer por prazer. Então, esse é o critério. E não estar em alta ou em baixa, porque daí é o profissional que faz a sua carreira.